Hello, guys! How are you? Aqui é o teacher Fernando. Eu espero que vocês estejam todos bem, se cuidando, lavando bem as mãos. E eu tenho certeza que logo, logo, a gente já vai se ver na escola novamente. Tá legal? Hoje, pessoal, a gente vai começar a lição 3, tá? Lesson number 3, nas páginas 19 e 20 da apostila. Então, por favor, eu gostaria que vocês estivessem com a apostila em mãos, nestas duas páginas, ok? Olha lá. Página 19 e página 20. Page 19 and 20, ok? Pessoal, nessa lição, a gente vai conversar um pouquinho sobre brinquedos, sobre toys. Repitam comigo. Toys. Very good. Toys. Quem é que não gosta de brincar, não é mesmo? Eu gosto muito. E nós temos alguns tipos de brinquedos na apostila, certo? Eu coloquei aqui pra vocês, nessa lozinha, pra vocês darem uma olhada. Olha só. Então, só lembrando, hoje, dia 25 de março, March 25th, pages 19 and 20, lesson 3, ok? Quais brinquedos que nós temos aqui? Olha só. Primeiro, nós temos ball. Gostaria que vocês repetissem comigo, tá? Ok? Vamos lá. Ball. Very good. Kite. Mais uma vez. Kite. Very good. Doll. Doll. Very good. E Teddy bear. Mais uma vez. Teddy bear. Very good. Quais são esses brinquedos, esses toys, né? Ball. É a bola. Kite. Pipa. Doll. Boneca. E teddy bear. Que é aquele seu ursinho de pelúcia, né? Que a gente usa pra dormir bem agarradinho. Legal? Então, pessoal, vamos repetir mais uma vez o nome desses quatro brinquedos, desses four toys. Ball. Kite. Doll. Teddy bear. Very good. Agora, gente, nós vamos aprender a falar quando nós temos um brinquedo favorito, aquele brinquedo que a gente gosta muito, tá? Sempre quando você for perguntar pra uma pessoa qual é o brinquedo favorito dela, você vai perguntar assim, ó. What's your favorite toy? Vamos mais uma vez? What's your favorite toy? Só mais uma. What's your favorite toy? Isso vale pra qualquer coisa, quando você quer saber aquela coisa favorita da pessoa. Então, aqui, no lugar de toy, eu poderia colocar outras coisas. Por exemplo, qual é a sua pizza favorita? Aí ficaria. What's your favorite pizza? Ok? E na resposta, pessoal, olha só, como que você vai responder a essa pergunta? My favorite toy is... No meu caso, pessoal, é a bola. Então, como que fica? My favorite toy is ball. Ok? E no caso de vocês, what's your favorite toy? Hum? Se for uma boneca, você pode responder. My favorite toy is doll. Se for um ursinho de pelúcia, my favorite toy is teddy bear. E assim por diante. Sabe o que vocês podem fazer aí em casa? Pergunta pra sua mãe, pro seu pai, qual é o brinquedo favorito deles. Certo? E aí você vai lá e pergunta. Mom, what's your favorite toy? Dad, what's your favorite toy? Ensina eles a responder também. Olha aqui. My favorite toy is... E aí eles vão te responder quais são os brinquedos favoritos deles. Tá legal? Então, treinem isso em casa e até a próxima aula de amanhã. Um grande beijo.